de sosa de sosa de sosa de sosa Deixando o amor para o mundo E me perdi a minha dor Que é suspensa Que é suspensa Que é suspensa Que é suspensa Que é o amor para o mundo E me perdi a minha dor Eu imagino que foi uma das estações É um pra viver e o outro pra amar Pra irés É lá fora ou não, só fora ou não Vão aqui no Brasil Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Deixando o amor 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 Veja com a barriga, o segredinho é um ano de nada Vire que me arrumar, me empurrar. Quando beginse no bar, me empurrar. Quando beginse no bar, me empurrar. Quando beginse no bar, me empurrar. Se não me empurrar, me empurrar. Eu vou mudar com a barriga, quando eu vou ajudar. Vem aqui é alfão, sabe do que fazer. Pego na casa, que nessa mesa eu sei. Deixa a ver se eu Vou, beija meu amor, uma sua criança, beija meu amor, uma sua presa, e eu não me empurrar. Amém. 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 Amém.